Após a chegada de Davidson para o ataque do Atlético Mineiro, o Gabriel Milito é informado sobre mais uma novidade que poderá ser utilizada no time durante os próximos compromissos. Você torcedor do Atlético acompanhe mais em relação a tudo isso, esteja por aqui para deixar a sua curtida, se inscrever, ativar as notificações e estar atento. 3. O Atlético Mineiro O técnico Gabriel Milito agora também tem mais motivos para estar bem sorridente em relação aos jogadores de seu plantel. Um outro atleta muito importante está de volta para estar ingressando na equipe titular. Estamos falando do goleiro Everson, uma peça fundamental no elenco do Atlético. Ele que não é apenas mais um atleta, é um jogador que foi titular nas últimas temporadas em grande maioria maciça dos jogos pela equipe do Galo. Agora, recentemente esteve ausente, tratando de problemas físicos, mas nesse atual período retorna aos treinos para que assim possa também ser inserido novamente na equipe titular do Atlético. É claro que a presença do atleta faz toda uma diferença pela qualidade técnica, o quanto pela forma que ele influencia positivamente dentro de campo. É um dos líderes do elenco, um dos jogadores mais experientes e claro, um atleta que faz toda a diferença com sua presença em campo. Everson ficou cerca de um mês afastado devido a uma lesão. Esse tipo de situação sempre preocupa, pois nunca se sabe, é claro, exatamente quanto tempo o atleta poderia levar para se recuperar totalmente. No entanto, assim, a comissão técnica já foi informada que o goleiro, de maneira surpreendente, retorna aos treinos de uma maneira bem rápida. O departamento médico do clube, após avaliar de maneira cuidadosa todo o desempenho de Everson no primeiro treino e no retorno, deu todo um sinal verde para que ele possa assim conseguir ser liberado. E isso, é claro, um indicativo muito importante de que a recuperação foi um sucesso e de que ele está pronto novamente para voltar à ação, para ser novamente titular na equipe do Atlético durante a temporada de 2024, esse início de retorno, onde o Atlético busca, assim, conseguir subir na tabela de classificação a equipe, ainda bem longe em relação a seus adversários na ponta da tabela. Você torcedor do Galo acha que ele será muito importante para o retorno? Comenta aqui abaixo.